Sabe aquele ambiente que você pode sair com os amigos ou com a família, com a grande variedade de pratos, desde os tradicionais, lanches e também bebidas? Esse é o Bistrô Baipetiscaria. Boa noite, meu querido. Meu nome é Cléo Filgueira, sou proprietária do Bistrô. Estamos aqui há quatro anos. Eu entrei aqui tentando inovar, tipo barzinho em Patu, que tinha mais restaurantes, petiscarias, e o bar ficava um pouco avoso. Então a gente tentou entrar com esse critério de ser bar, mas também que não saísse um pouco da realidade da alimentação. E já estamos aqui há quatro anos. A gente trabalha todos os dias da semana, exceto na terça e quarta-feira. De segunda a quinta-feira, das quatro da tarde à meia-noite. Trabalhamos presencial e trabalhamos com delivery. Nosso delivery é gratuito para toda a cidade e nos sítios arredores. Nós contamos com a equipe de sete pessoas para melhor atender vocês. Temos uma cozinha diversificada com sanduíches, pastéis, petiscos, jantares. Trabalhamos também com bifês, com um contrato para festas. E estamos aqui há esse tempo tentando atender vocês. Bom, chegaram dois pratos aqui em nossa mesa, inclusive muito bonitos. Eu gostaria que você me apresentasse primeiro esse aqui, Cleo. Qual é esse prato? Então, nós trabalhamos com sanduíches aqui. Temos uma diversidade de sanduíches, mas esse é o especial da casa. Chama-se Imperial. Ele é o mais vendido da casa. Ele é composto com a carne caseira que a gente faz aqui mesmo. Queijo, palho, carne de sol e seca. É um sanduíche muito pedido e a gente espera que vocês gostem. Vamos daqui a pouquinho provar. Agora eu quero que você me fale também desse outro prato aqui muito bonito. Esse prato é um prato que a gente serve mais família. Uma família composta de seis pessoas. Como esse prato, um prato grande. Eu fiz ele simbólico só para vocês degustarem. O nome dele é Bolada Bonita. Ele é composto de queijo de coalho, carne de sol trinchada, filé trinchado de frango, bacon e calabresa. Vem acompanhado de macaxeira, arroz e purê. Espero que vocês gostem. Então bora lá provar, né? Saber aqui porque é tão conhecido esse lugar e tão procurado.